A empresa que você vai conhecer agora surgiu do sonho de um empresário muito arrojado. A ideia era oferecer tudo que o mecânico e os donos de oficina precisam em um só lugar. A partir disso, surgiu o Shopping do Mecânico. Shopping do Mecânico Ferramentas, onde você encontra a mais completa linha de ferramentas em geral para você, profissional de mecânica, e para o empresário que quer equipar melhor a sua oficina. Há mais de 15 anos de experiência no segmento automotivo, como representante de ferramentas e equipamentos, vislumbrei a necessidade de se ter uma loja onde o profissional encontre tudo para facilitar o seu dia. Trabalhamos com os melhores produtos, as melhores marcas da manutenção automotiva, manutenção industrial e manutenção elétrica. Vem nos fazer uma visita. Em breve, nova loja especializada no segmento de lanternagem, pintura e estética automotiva. Shopping do Mecânico, facilitando o seu dia.